Olá, estamos de volta. A repórter Carolina Rocha foi conhecer mães de família que comemoram a chegada da casa própria. Hoje as mulheres respondem pela maior parte dos contratos do programa Minha Casa Minha Vida. Dona Genesi tem 77 anos de idade e viu muita coisa mudar ao longo da vida. Eu vim conhecer pão aqui no Rio de Janeiro já com 8 para 9 anos, porque a gente não tinha, morava no interior de campos. E aí eu vim, aí com 10 anos eu comecei a trabalhar fora para ajudar a minha mãe a criar meus irmãos. Aí casei com 14, fui mãe, sempre lutando, né? Ela morou por mais de 30 anos em uma área considerada de risco, na beira de um rio em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. A filha caçula, Maria Cristina, também morou com os filhos no mesmo lugar. Perdi muitas coisas, perdi móveis, muitos bens lá, comprava, perdia. Aí, como foi um belo dia, em 2010, deu aquela enchente que acabou com tudo no Catarina. Aí entrou lá, conseguiram, não conseguiram, mancham nada. Aí foi quando eu resolvi entrar no plano Minha Casa Minha Vida. E as duas conseguiram o benefício. Uma casa para cada uma e no mesmo residencial, o Vista Alegre 1, em São Gonçalo. Agora eu tenho meu apartamento, eu tenho minha vida, não preciso ficar me incomodando, perder minha noite de sono. Se choveu, eu não conseguia dormir, porque tinha que ficar vigiando o rio. Hoje em dia eu não preciso mais disso. Se choveu, se não choveu, eu estou dormindo, estou sossegada. O apartamento de Maria Cristina tem 45 metros quadrados. Além do marido, moram também na casa a filha e duas netas de Maria Cristina. Já a dona Genesi vive apenas com o neto. E para ela, poder ter a própria casa é uma evolução para as mulheres. Houve assim um movimento rápido no Brasil, né? Sobre a vida das mulheres, né? Porque a gente era escravizada pelo marido. Porque tinha que viver escravizada por causa de um lar. Agora não, agora a gente tem direito de uma casa, viver dentro de um lar, feito para as mulheres. Hoje nós temos mais de 80% dos contratos do programa tem como o seu principal beneficiário a mulher. A seleção dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida dá prioridade para as mulheres chefes de família. Aquelas responsáveis pela maior parte do orçamento da casa. Outra medida é a lei de 2012 que determina. Em caso de divórcio, a casa do programa deve ficar com a mulher. A única exceção é quando a guarda dos filhos está exclusivamente com o pai. Para nós é muito importante, porque isso reverte na autonomia das mulheres, na autonomia econômica, mas também na autonomia social daquela mulher. Ela se passa a se considerar sujeito da sua própria vida. Rita de Cássia cria sozinha filhos e há oito meses foi morar no residencial Zequete, do Minha Casa Minha Vida, que fica no centro do Rio de Janeiro. Ao se inscrever no programa, teve prioridade por ser chefe de família. Foi muito legal dar essa oportunidade para a gente, que é mãe solteira, porque a gente já sofre tanto, porque a gente tem filha abandonada pelo marido, sustenta a casa sozinha, vira mãe e pai. Então foi legal essa oportunidade que eles deram. Estou muito feliz. E não é só para as mulheres adultas que uma casa segura faz diferença. As gêmeas Kailane e Rayane têm pela primeira vez uma área de lazer tranquila para brincar. O que você faz aqui que você não fazia na sua casa antiga? Andar de esquerda de casa que não podia, andar de bicicleta. E agora aqui pode andar. Andou tudo. Tudo na minha vida. Evoluiu muito o Brasil. Dos tempos para cá, evoluiu muito. Eu nunca esperava isso. Eu queria que a minha mãe estivesse vivo nesse momento, para ela participar também da minha felicidade. Agora a casa é da mulher e dos filhos. O Minha Casa Minha Vida permite que famílias de baixa renda possam financiar a compra de um imóvel novo em área urbana, ou ainda a construção e reforma de moradias em área urbana e rural. Tudo em parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos. Vamos saber um pouco mais sobre o funcionamento do programa. Na modalidade urbana existem duas faixas de renda contempladas. Primeiro, famílias com renda de até R$ 1.600. Esse grupo conta com financiamento em até 120 meses, com prestações mensais de 5% da renda bruta da família, sendo o valor mínimo da parcela de R$ 25. Outra faixa é a de famílias com renda de até R$ 5.000. A Caixa oferece opções de financiamento para a compra de imóvel novo, para a construção ou para a compra de imóvel na planta. Se a família tem renda mensal menor que R$ 1.600, é preciso se inscrever nas prefeituras ou em uma entidade organizadora para iniciar o processo de seleção. Já para famílias com renda mensal entre R$ 1.600 e R$ 5.000, além de poder contratar por meio de uma entidade organizadora, é possível também contratar de forma individual, em um correspondente Caixa Aqui ou em uma agência da Caixa. As famílias selecionadas pelas prefeituras e validadas pela Caixa serão comunicadas sobre a data do sorteio das unidades e da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel. No caso de atendimento direto, a Caixa recebe e analisa a documentação do interessado e a documentação do imóvel e mostra as melhores condições para o financiamento. Para os interessados, é importante saber que a prestação não pode ser maior que 30% da renda familiar mensal. A renda familiar bruta deve ser de até R$ 5.000 por mês e o imóvel deve ser utilizado para moradia. O Minha Casa Minha Vida conta também com o Programa Nacional de Habitação Rural. O programa é organizado pela Caixa, atende a todos os municípios do país e permite que o beneficiado construa uma casa nova, reforme ou aumente um imóvel já existente. Após participar do programa Bom Dia, Ministro, dessa semana, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, disse que apesar dos ajustes que estão sendo feitos pelo governo, o programa Minha Casa Minha Vida continua entregando moradias e o volume dessas entregas é o maior do mundo. Eu sempre digo que não há, em lugar nenhum do mundo, em nenhum momento da história da humanidade, um programa com essa dimensão. 4 milhões de unidades contratadas, parte já entregue, uma parte expressiva e o restante sendo construído. É evidente que o ajuste da economia fez com que reduzisse o ritmo, mas mesmo assim, o atual ritmo, um pouco reduzido, é maior do que qualquer coisa que se viu no mundo. Então, muito tranquilo todos nós, uma geração de empregos importantes, com a movimentação da cadeia da construção civil, num programa que não irá ser paralisado. Apenas diminuiu um pouco o ritmo, mas mesmo esse atual ritmo é um ritmo muito expressivo. Gilberto Kassab também falou sobre como o programa Minha Casa Minha Vida ajuda a reduzir o déficit habitacional no Brasil. O impacto é muito grande. Eu dizia agora há pouco que se nós levarmos em consideração que cada família é composta por 4 pessoas, e se nós vamos até 2018 ter contratado 7 milhões de unidades, serão, portanto, beneficiadas 7 milhões vezes 4, 28 milhões de pessoas. Isso significa que nós vamos atender quase 15% da população brasileira, que hoje é aproximadamente 203 milhões de pessoas. É algo muito expressivo, que não tem como, volto a dizer, semelhança com nada que aconteceu em nenhum lugar do mundo. E agora vamos a calcaia no interior do Ceará. A presidenta Dilma Rousseff já chegou ao residencial, que será entregue daqui a pouco pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vamos acompanhar. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. 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 As senhoras e senhores podem ocupar seus lugares. Nesse instante, passamos a transmissão ao vivo com as cidades de Calcaia, Fortaleza e Maracanãú no Ceará, Castanhal no Pará, Colinas do Tocantins no Tocantins e Bom Conselho em Pernambuco, onde ocorre a entrega simultânea de 2.701 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos agora ao município de Maracanãú, onde a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, está a postos para a entrega das unidades habitacionais do residencial Demócrito Duma 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Olá, ministra. Boa tarde, governador. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui, presidenta Dilma, num momento de muita festa, muita alegria, no município de Maracanãú, entregando 312 unidades para mais de 1.200 pessoas. Esse residencial, que se chama Demócrito Duma, na verdade, compõe uma área com outros dois residenciais que, ao todo, compõem 824 unidades. As casas são uma graça, são casas, na verdade, sobrepostas. Daqui onde a gente está, dá para ver o ginásio de esporte, dá para ver uma escola, tem parque para as crianças brincarem. É um espaço realmente muito bacana e eu acredito que as pessoas vão ser muito felizes. Nós estamos aqui com uma família, que é uma família muito especial, que vai receber aqui a primeira chave em nome de todos vocês que estão aqui do nosso residencial. E eu fiquei bastante emocionada, presidenta, porque realmente eu acho que se trata de uma situação bem diferente. É uma família muito especial. A Mariana é uma jovem... Cadê você, Mariana? Vem cá. Olha que linda, presidenta. Olha que graça essa menina. A Mariana é uma jovem de 21 anos, estudou, se formou no ensino médio, está estudando agora no ensino técnico, trabalha. Ela morou a sua vida toda num abrigo, junto com seus irmãos, está saindo hoje de um abrigo. Dá para ver aqui. Aqui nós estamos com as irmãs que cuidaram dela e dos seus irmãos, que estão aqui conosco, né? A Mayara e o Tarcísio. Vem aqui na frente, gente. E o Tarcísio. E eles agora, eu acho que começam uma fase... Eles começam uma nova fase, todos estudam, são lutadores, meninos guerreiros, que eu acho que representam aqui a juventude e o nosso povo brasileiro, querendo melhorar e querendo uma oportunidade. Estão estudando. A Mayara é a chefe da família, que hoje é a chefe da casa. E está aqui sua chave, Mayara, não, Mariana. Momento, eu acho que muito especial e de muita emoção. Queria desejar para vocês toda a sorte, toda a energia do mundo, parabenizar a todos vocês. Eu acho que hoje, além de entregar essas 312 unidades aqui, dizer que, presidenta, metade dessa população que está recebendo essas unidades, são famílias do Bolsa Família, que também dão um passo a mais rumo à sua independência, rumo à construção da sua vida, ganha agora recebendo essas unidades habitacionais. E com elas, nós comemoramos meio milhão de brasileiros, beneficiários do Bolsa Família, meio milhão de famílias do Bolsa Família, que recebem, receberam também as suas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Parabéns, presidenta, pela coragem de ter construído esse projeto. Parabéns a todos vocês que recebem as unidades habitacionais hoje. Parabéns, Maracanau. Parabéns, ministra, Tereza Campelo. E agora vamos para Fortaleza, no residencial Cidade Jardim 2, onde vamos conversar com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, e com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Olá, ministro. Olá, prefeito. Olá, prefeito. Boa tarde a todos os fortalezentos aqui presentes. Uma boa tarde muito especial a todas as autoridades aqui presentes em nome desse bom amigo, o grande militante da saúde brasileira, ministro Arthur Quioro. E minha boa tarde muito especial a todos que compõem essa cerimônia distinta, delicada e socialmente muito importante para esse estado e para essa cidade, em nome de duas autoridades, o governador Camilo Santana e a nossa presidente Dilma Rousseff, a quem saúdo mais uma vez com muito carinho, expressando a gratidão, presidente, por mais uma vez vir a esse estado trazer boas novas. Dessa feita, mudar a vida aqui nessa cidade de 368 famílias, como da Lucilene, que tem quatro filhas, que morava na beira do rio Cocó, que a cada inverno mais rigoroso tinha a vida da sua família e seus bens sob risco. É a vida dela e de tantas outras centenas de famílias aqui de Fortaleza e duas mil e setecentas nesse estado que essa grande política social criada e melhorada pela senhora está alcançando na tarde de hoje. A minha última palavra, presidente, é em nome dessa gente dizer muito obrigado. Boa tarde, boa tarde Fortaleza, boa tarde presidenta Dilma, governador Camilo, prefeito Roberto Cláudio, a cada uma das autoridades, mas principalmente ao povo aqui presente. Eu estava acompanhando a minha colega ministra, Tereza, falar lá de outro cantinho aqui do Ceará e eu vi a emoção brotando nas palavras, a voz embargada da ministra Tereza e é exatamente o sentimento que eu tenho ao vir aqui ao novo conjunto Cidade Jardim e observar gente esperançosa com a vida, gente que está encontrando uma casa muito bonita, organizada, um bairro que vai chamar uma cidade jardim, mas que se caracteriza por muitas árvores. A gente vê que aqui vai ter muito verde, muita esperança, muito diferente daquela margem do Rio Cocó, onde várias das famílias que vão vir para cá perderam por várias vezes a sua esperança, os seus bens materiais e sonhavam com um dia que iam ter um lugar seguro para viver, um lugar para criar as suas filhas, como a Lucilene vai ter oportunidade, essas quatro meninas maravilhosas. E olha só, presidenta, chegando aqui, passei em frente a uma UPA. Fiquei sabendo que nós temos dois centros de saúde com seis médicos do Mais Médicos, portanto, é muito mais do que morar num lugar seguro, bonito, digno de se viver. É, acima de tudo, ter a oportunidade de viver plenamente com dignidade. Então, Lucilene, eu e o prefeito, em nome da presidenta Dilma, vamos entregar a você, representando todas as famílias que vão passar a morar aqui no Cidade Jardim, as 368 famílias, de um conjunto que vai ter 5.536 unidades, nós vamos te entregar essa chave, que é a chave da sua vida, da sua esperança de morar melhor e viver com mais dignidade. Nós estamos muito felizes, como você deve estar, as suas filhas e todos nós aqui. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. E do Ceará, vamos para Pernambuco, ao município de Bom Conselho, no conjunto residencial Angico 3, 4 e 5, onde encontramos a ministra-chefe da Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, o prefeito Danilo Vieira e o presidente do Movimento Quilombola de Pernambuco, Brasiliano da Cruz. Boa tarde. Brasiliano da Cruz, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Vocês que estão aqui da comunidade Quilombola Cinto Angico. Presidente, quem está falando aqui é o presidente da Associação Quilombola de Monsípio de Bom Conselho, de Osítio Angico. Parabéns à senhora que libera os projetos Minha Casa Minha Vida para o povo mais carente, as comunidades rurais de Monsípio de Bom Conselho. Hoje, antigamente as casas eram de barro, hoje as casas é de venaria. Estão todos bem, presidente. Tudo de parabéns ao povo, porque era muito carente. Presidente, a senhora libera casa, libera cisterna, banheiro para as comunidades de Clilombola, de Rurais de Monsípio de Bom Conselho. Presidente, aí eu quero avisar para a senhora que esses projetos é uma coisa muito importante. A senhora está de parabéns sobre esses projetos que se protegeram para as comunidades de Clilombola de Monsípio de Bom Conselho. Muito boa tarde. É com grande prazer que estou aqui hoje em Bom Conselho, Pernambuco, entregando essas 141 unidades aqui em nossa cidade. Cumprimentar a nossa ministra Nilma, em nome dela, cumprimento todos aqui presentes. E de forma muito especial, de forma muito aqui feliz, eu quero agradecer a senhora presidente Dilma Rousseff, por todo o empenho, tudo o que tem feito por Pernambuco e especial para o Conselho. A todas as políticas públicas que aqui estão chegando, desde os mais médicos, a unidades básicas de saúde, a creches, a escolas, a quadras e de forma especial a essas unidades habitacionais. Obrigado, presidente Dilma Rousseff e todos que fazem o governo federal. Boa tarde para todas e para todos. Boa tarde, Bom Conselho. Boa tarde, comunidade Clilombola de Angico. Boa tarde. Presidenta Dilma, receba aqui o nosso boa tarde. Aqui nós estamos no município de Bom Conselho, em Pernambuco, numa comunidade quilombola, rural, de Angico, fazendo a entrega dessa nova fase do programa Minha Casa Minha Vida, a Angicos 3, 4 e 5. Nós estamos num lugar aqui muito bonito, presidenta e demais autoridades. Tem aqui o meu lado o prefeito e também o seu brasiliano, líder comunitário, as outras autoridades que eu também saúdo aqui, nesse momento. E a senhora precisa de ver como está bonito e colorido esse lugar e como a garantia do direito à moradia, do direito à casa, transforma as pessoas e transforma o nosso país. Muito obrigada por todos que estão aqui. E, nesse momento, nós queremos passar a chave, entregar a chave para a senhora Adenilda Ferreira da Silva. Na realidade, é uma jovem, não é uma senhora? Uma jovem senhora, Adenilda. A Adenilda, ela é chefe de família, ela é agricultora, ela é beneficiária do Bolsa Família. Aqui também no programa Minha Casa Minha Vida, nós estamos também com a biodigestão, então nós estamos também ajudando, os biodigestores que estão ajudando aqui a comunidade, a economia, o gás natural. E nós queremos, então, apresentar a família da Adenilda. São quatro filhos. A Maria Paloma, de 13 anos. Cadê a Maria Paloma? Tem a Poliana, de 10 anos. A Poliane, de 7 anos. E a Maria Paulina, de 3 anos. E agora eu vou passar as mãos da senhora, a sua chave, da sua casa própria, que é o seu direito, como brasileira, como quilombola, e que todos nós nos orgulhamos muito desse momento. E desejamos muitas felicidades. Obrigado, ministra. Obrigado, prefeito. Obrigado, Brasiliano Cruz. O nosso destino agora é o Tocantins, no município de Colinas do Tocantins, onde encontramos o ministro Gilberto Kassab e o prefeito José Santana Neto. Boa tarde, ministro. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidenta Dilma. Antes de mais nada, o pessoal aqui de Colinas, presidenta, quer dar um abraço para a senhora. Vamos aplaudir a presidenta Dilma, pessoal. A presidenta Dilma, pessoal. Presidenta, a senhora não imagina a alegria aqui em Colinas, na unidade Estrela do Norte, 1 e 2. São 400 casas a serem entregues. Estou aqui com o prefeito Santana. Agora, presidente, está aqui em Tocantins. Só as mulheres mandam. É impressionante. Está aqui eu, o prefeito e o Irajá. O resto é tudo mulher. Até a Laís aqui, que vai receber as chaves da mão do prefeito e da primeira-dama Cláudia, que é mulher do Estado. Tem quatro filhas. A vice-governadora Cláudia presente, a deputada estadual. São três deputadas federais aqui do Estado. A senadora Cátia Abreu. Mulherada, uma salva de palmas para as mulheres de Tocantins. A presidenta está aplaudindo vocês. Nós vistoriamos aqui o conjunto, o presidente está caprichado. Foi feito com muito carinho. As famílias emocionadas. Eu estive conversando com várias delas. Realmente, elas estão muito contentes com a senhora, com o que a senhora tem feito aqui no município. E o prefeito Santana, ele quer ter a oportunidade aqui de lhe agradecer, não apenas pelo que o seu governo faz aqui nesse momento, entregando essas 400 casas, mas pelo que tem feito ao longo de todo o seu governo, em todas as áreas da cidade. Prefeito Santana. Ministro, Caçabe, muito obrigado pela sua presença. Presidenta, um abraço para você, minha companheira de luta. Continue firme, solidária, comprometida com esse nosso Brasil. São 400 famílias hoje, presidente, aqui em Colinas Tocantins, uma cidade de 35 mil habitantes, que receberão a sua chave, porque o governo do Brasil possibilitou esse investimento para que as famílias tenham um endereço, tenham um local para morar e possam ali criar os seus filhos tranquilamente. Presidenta, um abraço, muita firmeza, porque a sua segurança é a segurança de nós brasileiros. Seja firme e conduza bem o governo. E agora nós vamos pedir para a vice-governadora Cláudia, junto com o deputado Irajá, a deputada estadual Luana, e a Mara, que está aqui, que Santana, nossa deputada, entregue para a Laís as chaves aqui. A Laís e as suas quatro filhas e o Gabriel. O Gabriel é mais novinho, o presidente. Olha lá, vai com a mamãe aqui, vai pegar a chave. Olha lá, todo mundo. Vamos aplaudir a Laís aqui. Com isso, estou aplaudindo todos vocês. Um abraço à presidenta, a todos vocês aí do Ceará. Parabéns, presidenta. A senhora merece esse carinho do povo brasileiro. A senhora tem feito muito pelo Brasil e o nosso povo está muito reconhecido à senhora. Eu tenho um orgulho e uma honra muito grande de integrar a sua equipe, ser seu ministro e o prefeito aqui, todos nós, muito gratos por tudo o que faz. Tchau, um abraço muito grande. Um abraço para a presidenta, saúde, vamos lá para ela. Um beijo, presidenta. Obrigado, ministro. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos em Colinas do Tocantins. Nossa última parada é o município de Castanhal, no Pará, onde ouviremos o ministro da Pesca e Aquicultura, Hélder Barbalho, e o prefeito Paulo Titã. Boa tarde, ministro. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, ministro. Paulo Titã. Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidenta. Sinta o calor do povo do Pará e do povo de Castanhal. Presidenta, em nome do povo do Pará, na minha terra, em nome do povo de Castanhal, nós gostaríamos de agradecer o seu governo, agradecer as obras que o governo federal tem feito pelo Estado do Pará e por Castanhal. Nesta oportunidade, estamos aqui fazendo a entrega de mais um conjunto do Minha Casa Minha Vida. O Pará, presidenta, já recebeu 30 mil unidades entregues para 30 mil famílias paraenses. além disto, estão sendo construídos no Pará mais 50 mil e 500 unidades para resolver o problema habitacional no nosso Estado. Presidenta, são 4 bilhões e meio de reais investidos pelo governo federal em habitação. O governo federal, a partir deste governo, a partir do governo do presidente Lula, iniciou uma nova etapa fazendo com que a habitação pudesse ser acessível para o povo carente, para o povo sofrido das regiões do Brasil. E aqui, em Castanhal, hoje, entregamos mil unidades, mas já foram entregues, presidenta, mas 2.300, portanto, só em Castanhal, são 3.300 unidades entregues para famílias que antes viviam em condições absolutamente desumanas e que o seu governo resgata de dignidade e garante qualidade de vida para este povo. Ainda temos mais 1.300 unidades em Castanhal sendo entregues. E para falar da alegria do povo de Castanhal, eu quero passar a palavra para o prefeito do município, o prefeito Paulo Titã, que irá falar em nome do povo castanhalense. Parabéns, presidenta, muito obrigado em nome do povo do Pará pelo trabalho que o seu governo tem feito em favor do Brasil. Conte com o Pará, conte com o Castanhal, conte com o povo brasileiro. Boa tarde, presidenta Dilma Rousseff, boa tarde, ministros, boa tarde a todas as autoridades presentes nas entregas dessas 2.701 em várias localidades do Brasil. Nós estamos aqui uma alegria só aqui em Castanhal com essas mil famílias que hoje recebem com dignidade a sua casa. Presidenta, o nosso ministro Helder Barbalho, que está representando a senhora, ele falou que além dessas mil unidades que hoje estão sendo entregues para as pessoas que realmente foram selecionadas com rigorosa seleção, nós estamos também ainda, presidente, com a construção de 1.300 casas, mas mesmo assim, Castanhal ainda tem um déficit de 10 mil, 10 mil residências e nós precisamos que essa continue com a sua sensibilidade política para que a gente possa alcançar no governo seu ainda a solução ainda de muitas pessoas que vivem no relento, muitas das vezes vivem em casas de parentes e aluguéis também. Presidenta, continue com esse seu trabalho firme que o Brasil lhe agradece e Castanhal muito mais. gostaria, presidenta, em nome da senhora Rosilene que aqui está junto com os seus filhos. Presidenta, a dona Rosilene está aqui com os seus filhos, são oito filhos no total. Oito filhos e antes deste momento, presidenta, ela morava na rua, ela era uma moradora de rua de Castanhal que foi identificada pela Secretaria de Assistência Social do município e graças ao seu governo ela sai da rua e passa a morar numa casa com qualidade, com dignidade. Eu queria, junto com o prefeito Titã, junto com o senador Paulo Rocha, junto com a deputada Elcioni, deputado Beto Faro, entregar o sonho da casa própria para esta brasileira que sonhou este sonho junto com o povo brasileiro e ver este sonho ser realizado. Parabéns, presidenta, parabéns, dona Rosilene, parabéns ao Brasil, ao Pará e a Castanhal. Obrigado, prefeito e a todos de Castanhal no Pará. Ouviremos agora as palavras do prefeito de Calcaia, Washington Góes. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós queríamos aqui agradecer a presidenta Dilma por estar mais uma vez aqui no nosso município de Calcaia. Nós queríamos cumprimentar o senador Unísio Oliveira, o senador Pimentel, o deputado federal Chico Lopes, José Ayrton, deputado federal, Guimarães, deputado federal, Lia Ferreira Gomes, irmã do ex-governador Cid Gomes, cumprimentar o Leônidas Cristino, a ministra Miriam Belchior, a dona Esté Júlia, a primeira dama do município, o nosso secretário das cidades, Lúcio Ferreira Gomes e cumprimentar principalmente o povo de Calcaia. Eu deixei, eu deixei o governador e a presidenta para depois, porque o povo de Calcaia, presidenta Dilma, é muito grato, muito grato ao presidente Lula que governou oito anos esse país e agora a nossa gratidão com a senhora que foi a idealizadora do programa Minha Casa Minha Vida. Camilo Santana é o nosso parceiro que anteriormente era o Cid Gomes, o nosso governador, também vem trabalhando muito pelo município de Calcaia. para a senhora ter uma ideia, presidenta, esse município nos quatro primeiros anos da nossa administração cresceu 87% do seu PIB. Isso foi graças à parceria forte que nós temos com o governo federal e com o governo do Estado. aqui em Calcaia a senhora não imagina o tamanho da alegria que foi proporcionada a mais de 3 mil famílias que já recebeu a sua casa do programa Minha Casa Minha Vida. No fim do ano será mais de seis famílias e nós temos garantido aqui para o município de Calcaia 10 mil unidades residencionais aqui para o povo de Calcaia para as famílias. Então o povo de Calcaia é muito grato à presidente Dilma. Eu estou falando só do programa Minha Casa Minha Vida mas aqui nós temos Praça do PEC aqui nós temos UPA aqui nós temos CEL aqui nós temos Policlínica aqui nós temos postos de saúde aqui nós temos pró-infância é muita coisa que foi feita por esse município então nós nós calcaense somos um povo grato e seremos eternamente gratos à nossa presidenta Dilma que nós queremos pedir a Deus muita saúde para ela mais sabedoria para que ela continue à frente dos destinos do nosso Brasil muito obrigado e fiquem com Deus nesse instante procederemos à entrega das chaves das unidades habitacionais aos moradores do residencial José Lino da Silveira 6 do âmbito do programa Minha Casa Minha Vida convidamos para o palco a senhora Alexandra de Araújo Gomes e família para receberem a chave de sua unidade habitacional das mãos do prefeito de Calcaia Washington Góes presidenta Dilma participa desse momento governador do povo cearense Camilo Santana pousaram para a foto receberam os aplausos e agora convidamos a senhora Ana Maria Brandão de Maria e família para receberem as chaves das mãos do governador do povo cearense Camilo Santana Aplausos Aplausos Sorriram para a foto receberam receberam os aplausos para receber as chaves das mãos da presidenta Dilma Rousseff convidamos a senhora Ioneide Costa do Nascimento e família senhora Ioneide Costa do Nascimento recebendo 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 da presidenta Dilma Rousseff as chaves a sua unidade habitacional sorriram receberam os aplausos Senhoras e senhores desse momento fará uso da palavra o governador do povo cearense Camilo Santana Boa tarde Boa tarde Boa tarde gente Eu queria inicialmente dar um abraço carinhoso a cada um de vocês aqui hoje em Calcaia dizer da minha primeira palavra uma palavra de agradecimento do fundo do coração pela oportunidade que o povo cearense vocês aqui de Calcaia deram a mim e a professora Isoda de governar o destino desse estado e saudar de forma muito carinhosa muito especial a nossa querida presidenta da república Dilma Rousseff que vem pela primeira vez ao Ceará esse ano e presidenta saiba do carinho da alegria de recebê-la aqui no nosso querido estado da gratidão que o povo cearense nós temos pela senhora e pelo seu governo portanto estamos muito felizes aqui nesse dia aqui em Calcaia queria saudar o prefeito de Calcaia o Óstolo e de Oliveira em nome dele saudar todos aqueles que fazem administração aqui de Calcaia saudar minha querida mulher esposa Onélia Leite em nome dela saudar as mulheres aqui presentes saudar a primeira dama de Calcaia Esther Góes saudar aqui no link todos aqueles que estão lá e recebendo a sua casa hoje lá no residencial Cidade Jardinha em Fortaleza queria saudar também os vice-governadores ministros que estão também nos outros estados do Pará do Pernambuco também acompanhando a entrega de habitações do programa Minha Casa Minha Vida queria saudar aqui os senadores da República senador José Pimentel e senador Eunice Oliveira queria saudar também os ministros Gilberto Cassab Tereza Campello e Arthur Quioro que se pronunciaram via conferência queria saudar também o ministro Helder Barbalho que também via conferência lá do Pará saudar o líder do governo deputado José Nobre Guimarães saudar o deputado federal Zé Aito Cirilo deputado Leônidas Cristino deputado que esses deputados têm feito pelo Brasil e pelo Ceará queria cumprimentar todos os deputados estaduais aqui presentes cumprimentar a nossa querida presidenta da Caixa Econômica Miriam Belchiu e de antemão Miriam agradecer toda a parceria que nós temos tido aqui com a Caixa Econômica no Estado do Ceará queria saudar toda a minha equipe do governo em nome do secretário de Estado das Cidades secretário Lúcio Gomes cumprimentar todos os funcionários saudar o vice-prefeito de Calcaia Paulo Guerra saudar também o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores Francisco Will saudar essa liderança de Calcaia Líria Ferreira Gomes saudar todos os beneficiários queria saudar de forma muito carinhosa todos os beneficiários desse residencial que recebe hoje 480 famílias que recebem hoje as suas casas queria saudar o Maurício Carvalho secretário do programa de aceleração do crescimento do PAC queria saudar também o diretor da construtora dessa obra o Luiz Roberto todos os prefeitos aqui presentes saudar todos os movimentos sociais aqui presentes em nome das mulheres aqui que estão aqui presentes queria de Araturi queria saudar todas as autoridades religiosas vereadores funcionários e a imprensa aqui presente e a minha palavra é uma palavra além de agradecer presidente dizer da alegria e especialmente da minha alegria de estar aqui hoje entregando mais 480 unidades habitacionais desses residenciais que representam no conjunto dele 2.556 unidades há poucos meses atrás presidente eu estive aqui entregando 464 unidades juntamente com o prefeito e hoje entregamos mais 480 e eu digo isso da minha alegria primeiro porque a emoção de ver as famílias receberem realizarem os seus sonhos que é ter uma casa própria para morar que é ter um teto para colocar os seus filhos que é ter a segurança de sair do aluguel que é ter a segurança porque muitas famílias onde moravam eram lugares de salobres eram lugares que não havia a menor possibilidade de dignamente uma família morar portanto isso é um sonho que a senhora está realizando e eu muitas vezes fico imaginando e venho imaginando nesses últimos dias nesses últimos meses quanta vontade quanto pessimismo estão querendo colocar e impor na mente e na cabeça das pessoas e dos brasileiros até se sente impotente é como se nada estivesse acontecendo e aqui mesmo é a prova de que o maior programa habitacional da história desse país idealizado pelo ex-presidente Lula e pela presidenta Dilma está realizando o sonho de milhões e milhares de famílias no Brasil e no Ceará Presidenta Dilma a minha alegria é porque eu fui secretário das cidades do ex-governador Cid e aqui em parceria com o Sindescom em parceria com a Caixa Econômica em parceria com as instituições e com o Ministério nós conseguimos dar um salto importante no programa Minha Casa Minha Vida aqui no Ceará hoje são mais de 54 mil casas sendo construídas para a família cearese para realizar os sonhos de milhares de famílias cearese portanto é a nossa parcela de contribuição para realizar esses sonhos e eu fico imaginando eu fico imaginando o que seria desse país o que seria desse país se as conquistas que foram alcançadas nos últimos 12 anos nós estamos vivendo aqui no Ceará Presidenta Dilma quatro anos de seca consecutivos os nossos reservatórios estão apenas com 19% de água e sabe por que que Fortaleza região metropolitana não tem problema de abastecimento de água porque a senhora juntamente com o governador Cid construíram 250 quilômetros de canal que traz água do Castanhão para abastecer a cidade de Fortaleza e a região metropolitana semana passada a Presidenta esteve no Pernambuco inaugurando o primeiro trecho da transposição do São Francisco quando muitos dizem que a obra não existe que a obra não está andando eu só esse ano já fui seis vezes acompanhar a transposição do trecho de Salgueiro ao trecho que chega em Jatim no Ceará a Presidenta inaugurou a primeira estação de bombeamento um momento histórico para o Nordeste brasileiro e para o Ceará e se Deus quiser a água do São Francisco vai chegar ao Ceará no segundo semestre do ano que vem para dar segurança ao abastecimento de água da população do Estado do Ceará eu fico imaginando Presidente aqui em Calcaia nós temos o maior investimento da história desse Estado que é a construção da Siderúrgica um investimento de seis bilhões de dólares que hoje emprega dezoito mil trabalhadores e trabalhadoras aqui da região metropolitana que vai ser inaugurado ano que vem aqui no Ceará temos a primeira e a única ZPE que é a zona de processamento de exportação em funcionamento do Brasil daqui a pouco a Presidenta vai dar ordem de civis de mais um trecho da obra da transnordestina da ferrovia que vai ligar o complexo portuário do Pecém ao sul do Ceará e ao Piaí e ao Pernambuco eu fico imaginando Presidente o que seria das nossas conquistas se nós não tivéssemos o Garantia Safra o Bolsa Família são quatro anos de seca e ninguém vê ninguém pedindo esmola no Sinal e Fortaleza ninguém vê ninguém sacando o comércio no interior do Estado isso tudo é fruto de políticas públicas que foram implementadas nos últimos 12 anos nesse país quem diria nossas conquistas como ter direito através do ProUni a um filho de um trabalhador ter acesso a universidade pública ou a universidade privada porque no passado só filho de rico tinha direito de fazer um curso de medicina ou fazer um curso de engenharia Presidenta são essas conquistas é a transformação que a senhora está fazendo no campo recentemente o seu ministro Patroza Ananias teve aqui no Ceará para lançar o novo plano safra da agricultura familiar há 13 anos atrás nós só tínhamos 2 bilhões de reais disponível aos nossos agricultores esse ano são 29 bilhões de reais para os nossos agricultores familiares no Brasil além do que ampliação de um grande programa que tem garantido água para as pessoas na área rural que é o programa de cisterna de placas portanto Presidenta são essas conquistas que o povo brasileiro teve ao longo dos últimos anos que a senhora que o ex-presidente Lula foram os responsáveis para tornar esses sonhos que muitas gerações sonharam se tornar realidade e é essa realidade aqui hoje que a gente quer que todo o Brasil que todo o Ceará que nossos irmãos e irmãs de Calcaia guardem na memória guardem no coração porque nós temos que garantir uma das coisas mais importantes que é o direito à democracia nesse país o direito conquistado com muito suor com muita luta que é o direito da democracia de respeitar essa democracia nesse país portanto Presidenta eu já falei demais mas quero encerrar dizendo apenas que vou trabalhar o povo serei grato eternamente a Deus e o povo cearense pela oportunidade que me deram de governar esse estado com muito diálogo com muita participação com a construção coletiva de todos ouvindo e respeitando mas quero dizer que vou dedicar todo o meu trabalho pra defender o seu governo pra defender esse governo que tem retornado realidade sonhos de pessoas pobres de pessoas humildes se tornar realidade viva o Ceará viva Calcai parabéns Presidenta Dilma as palavras do governador do povo cearense Camilo Santana convidamos a presidenta Dilma Rousseff o governador do povo cearense Camilo Santana o prefeito de Calcaia Washington para de cerrarem a placa alusiva a entrega de 480 unidades habitacionais do residencial José Lino da Silveira 6 e a gente vai fazer uma contagem regressiva todo mundo contando comigo dos 5 5 4 3 2 1 inaugurou momento de bastante alegria de vibração e a gente merece tirar uma foto bonita pra gente botar nas redes sociais vamos tirar uma foto bem bonita todo mundo levanta as duas mãos aí levanta as duas mãos e chacoalha chacoalha a mão faz barulho muito barulho é com essa vibração que nós vamos ouvir a presidenta da república Dilma Rousseff boa tarde boa tarde boa tarde a todos eu queria começar cumprimentando aqui todos e todas as famílias que estão recebendo nesse dia a chave das suas casas a chave dos seus lares gostaria de cumprimentar cada uma de vocês cada um de vocês mas mas eu vou cumprimentar aqui algumas das pessoas que receberam as chaves quero cumprimentar aqui de calcaia a Ioneide do Nascimento a Ana Maria Brandão e a Alexandra Gomes que receberam aqui as chaves de suas casas próprias dos seus lares queria saudar então ao abraçar como eu abracei cada uma delas e as crianças eu queria abraçar todos os moradores aqui do residencial José Lino da Silveira José Lino da Silveira 6 quero cumprimentar ainda a Mariana de Oliveira Lopes e a família que recebeu a chave lá em Maracanaú em nome dela do seu irmão e da sua irmã que tem uma história de vida fantástica eu cumprimento lá todos os moradores do residencial do Demócrito do Mar mas eu queria lembrar que a Mariana teve uma oportunidade e essa oportunidade é muito importante porque começa para eles três uma nova fase eles viveram em abrigo e certamente as irmãs as freiras que os apoiaram deram a eles amor e carinho e agora eles receberam a chave da casa própria queria abraçá-los e dizer meus parabéns vocês estudem vocês trabalhem e agora vocês têm a oportunidade de ter a vida de vocês e agradeço aqui as irmãs que estão aparecendo na tela vamos dar uma salva de palmas para as irmãs lá em Maracanau eu queria também saudar todos os moradores que receberam as chaves cumprimento também os moradores do residencial Cidade Jardim 2 a Lucilene Nunes da Silva e a família dela e cumprimento por meio deles cada uma das famílias do residencial Cidade Jardim 2 a história também da Lucilene vejam vocês é uma história comovente ela vivia nas margens do Rio Cocó e aí quando o Rio Cocó enchia ela tinha uma situação de grande vulnerabilidade além de ter problemas de saúde pública fico muito feliz de ver a Lucilene a Lucilene seus quatro filhos ali recebendo a chave da casa própria e quero dizer que isso é aquilo que nós queremos conquistar nós queremos que as pessoas que vivem em área de risco tenham acesso a sua casa o seu lar depois eu quero cumprimentar a Denilda Ferreira da Silva e a família da Denilda que recebeu a sua chave em Bom Conselho em Pernambuco e em nome delas eu cumprimento todas as famílias quilombolas que estão tendo o seu direito reconhecido e cumprimento todos os moradores de Angico 3 4 e 5 esse reconhecimento é o reconhecimento do povo brasileiro e do governo do Brasil de que nós brasileiros temos definitivamente de superar uma das maiores máculas uma das maiores manchas da nossa história que foi a escravidão por isso fico muito feliz de estarmos aqui com a Nilma com o prefeito e com a Denilda reconhecendo nesse ato a importância do Minha Casa Minha Vida Rural e gostei e gostei muito também de ver a cisterna quando as imagens apareceram acredito que como está verdejante o local é uma cisterna de produção ao mesmo tempo a unidade de biogás quero cumprimentar ainda Elaís de Souza que recebeu a chave em Colinas do Tocantins e cumprimento a todos os moradores de Colinas do Tocantins do residencial Estrela do Norte 1 e 2 é importante destacar que na Colinas do Tocantins nós temos uma história também muito bonita uma história de superação e por isso eu cumprimento com muito carinho a Elaís de Souza quero também cumprimentar Adileia Lima Moreira e a família dela que recebeu a chave da casa lá em Castanhal no Pará e em nome dela eu cumprimento todas as famílias a história também é uma história comovente e quero cumprimentar a todos os moradores que hoje tem essa alegria e essa felicidade imensa mas vou voltar aqui para Calcaia porque nós estamos aqui em Calcaia em link com todas essas cidades tanto do Ceará quanto do Pará como de Pernambuco nós estamos nesse link junto com algumas pessoas que eu queria agradecer e cumprimentar cumprimento o governador do Ceará o Camilo Santana o governador era um parceiro forte quando era secretário das cidades e é responsável por uma parte importantíssima do que nós fizemos aqui na construção do Minha Casa da Minha Vida cumprimento também a Primeira Dama Onela e a Leite que me disse hoje uma das coisas mais importantes que era que ela estava lançando um programa tinha lançado se eu não me engano essa semana um programa que contempla as crianças que olha para as crianças que na verdade é o mais criança é criança estudando em creche criança brincando em praça e criança Onélia sendo acompanhada cuidada pelo governo do Estado nós apoiamos esse programa Onélia nós apoiamos com as nossas nossos investimentos em creche mas eu te cumprimento porque acho que essa é uma das mais importantes políticas que um governo pode ter porque dá para os nossos brasileirinhos para as nossas brasileirinhas dar a eles as condições e as oportunidades que os meninos mais ricos têm os nossos meninos das classes populares do povo brasileiro têm de ter as mesmas oportunidades meus parabéns Onélia quero cumprimentar ainda aqui presentes e também os ministros que acompanharam todo o lançamento os ministros de Estado a Tereza Campelo do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que lançou e entregou as casas lá em Maracanau o ministro da Saúde Arthur Quioro que entregou lá em Fortaleza o Gilberto Cassab ministro das cidades que entregou em Colinas do Tocantins o Helder Barbalho da Pesca e da Quicultura que entregou em Castanhal Pará a Nilma Lino Gomes de Políticas de Promoção da Igualdade Racial que entregou em Bom Conselho em Pernambuco cumprimento aqui também os nossos senadores que nos ajudam lá em Brasília a viabilizar esses programas Eunice Oliveira e José Pimentel Eunice Oliveira líder do PMDB na Câmara e José Pimentel líder aliás desculpe Eunice líder do governo no Senado e o José Pimentel líder do governo no Senado cumprimento os deputados federais José Guimarães esse sim líder do governo na Câmara dos Deputados o Eunice é líder do PMDB no Senado o José Ayrton Cirilo o Chico Lopes o ex-ministro Leônidas Cristino ex-ministro dos Portos queria também cumprimentar o deputado federal Domingos Neto cumprimento a Cláudia Leles vice-governadora do Tocantins que estava lá em Colinas do Tocantins cumprimento o Washington Luiz Góes nosso prefeito de Calcaia e a senhora Esther Góes cumprimento o Roberto Cláudio que estava lá em Fortaleza podia aparecer o Roberto Cláudio ali ele cumprimento o Danilo Vieira de Bom Conselho Pernambuco cumprimento o José Santana Neto de Colinas de Tocantins e o Paulo Titã de Castanhal no Pará quero também cumprimentar aqui o Paulo Guerra vice-prefeito de Calcaia cumprimento a Miriam presidente da Caixa Miriam Belchior presidente da Caixa o Maurício secretário do programa de aceleração do crescimento quero cumprimentar o secretário das cidades do Ceará em nome de quem eu cumprimento todos os secretários o Lúcio Ferreira Gomes cumprimento o Brasiliano da Cruz presidente do movimento quilombola de Pernambuco em Bom Conselho lá em Pernambuco ele apareceu no nosso no nosso link o o Brasiliano apareceu no link ele está ali ó quero também cumprimentar o Francisco Will vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Ceará Cumprimento Cumprimento ainda o Luiz Roberto Estudar filho diretor da construtora Engeplan aqui que construiu essas moradias apartamentos aqui em Calcaia Cumprimento também uma liderança aqui de Calcaia a Lia Ferreira Gomes Cumprimento as senhoras e os senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas olha gente eu fico muito feliz de ver essas histórias porque aqui nós não estamos lidando nós não estamos lidando com concreto armado telha nós não estamos lidando com janelas e portas e salas quartos banheiros e cozinhas nós estamos lidando é com o local que as pessoas vão morar vão ter seus filhos vão receber seus amigos vão conversar com os parentes vão criar as crianças e os jovens onde as mulheres sempre mandaram da porta para dentro os homens mandam da porta para fora daí porque eu sei perfeitamente que essa quantidade de mulheres que aparecem recebendo a chave é porque mulher casa família e filho rima né é uma dá não só uma rima mas leva para frente o Brasil e os nossos queridos companheiros ajudam na criação das crianças ajudam com toda a sua força e seu empenho daí porque eu sei que a aquisição da casa própria é um sonho e daí o programa minha casa minha vida que tinha de ser minha casa minha vida meu sonho mas o sonho a gente acrescenta hoje quando vocês recebem a chave são fico orgulhosa viu gente eu estou aqui nesse com vocês e também com todos eles que estão nos vendo aqui e são duas mil setecentas e uma famílias que vão receber nessa sexta-feira suas casas para muitos que nós entregamos a chave eu perguntei quando é que vocês mudam aí me disseram uns me disseram hoje ainda outros me disseram o mais rápido possível então eu sei que cada um de vocês quer entrar quer entrar com o pé direito pela porta da frente e vocês vão entrar com o pé direito pela porta da frente porque isso é um esforço que vocês fizeram mas esse esforço que vocês fizeram faz parte porque é isso mesmo vocês se esforçaram vocês trabalharam vocês lutaram aí vocês passavam na porta de um banco o banco não emprestava não cabia e quando emprestava o dinheiro não cabia no rendimento que vocês tinham vocês se esforçaram se esforçaram e não tinham uma casa própria qual é o papel do governo o papel do governo é não é que ele vai o governo pega e resolve resolve tudo não uma parte é o esforço de vocês e isso tem de ficar claro o que o governo pode fazer garantir a oportunidade da oportunidade garantir que as pessoas que moram de aluguel e pagam aluguel as pessoas que moravam na rua e não tinham como ter acesso a uma casa porque era muito caro a prestação possam ter uma casa é esse o papel do governo e quero dizer que esses apartamentos aqui de Calcaia as casas que apareceram as casas de Angico lá do quilombo de Angico as casas de Fortaleza de Maracanau do Castanhal do Pará cada uma delas tem algo em comum com essa primeiro é a realização de um sonho mas não é só isso não é o lugar onde vocês vão criar os filhos e a família isso é todas ficam numa área com urbanização mesmo aquela em zona rural lá tem água luz esgoto e tem condições de vida todos vão ter acesso a serviços públicos todos vão contar com postos de saúde e com escolas nas proximidades é essa a visão que nós temos de casa casa é onde você mora mas é também o local que você sai na porta de casa e quer ter o lugar para botar seu filho na escola quer ter acesso o mais rápido que você puder a um posto de saúde ou a uma UPA eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz de presenciar isso e quero dizer mais uma coisa vocês têm de cuidar bem dessas casas eu hoje estou aqui elas estão assim mas se eu voltar daqui um ano cada casa vai ter uma cara diferente porque a gente coloca na casa uma parte do que a gente é e aí eu peço para vocês cuidarem bem dessas áreas de vocês criarem uma forma de se organizar e cuidar da casa sabe por quê? porque elas elas serão um patrimônio de vocês a partir de agora não é só que vocês têm uma casa vocês têm um patrimônio que é de cada uma das famílias e a gente sempre dá preferência para quem for a cabeça da família ter a casa registrada naquele nome da pessoa geralmente geralmente a gente faz isso para mulher mãe de família que vive sozinha e por isso eu quero dizer para vocês não vendam essas casas não aceitem nesse início propostas de compra e venda guardem esse patrimônio porque ele é de vocês nós eu vou me embora vocês vão ficar nas casas então eu peço só isso o que eu peço de retorno para o governo eu peço que vocês cuidem daquilo que agora é de vocês foi um grande esforço construir para o governo eu quero dizer para vocês que foi um grande esforço construir nós começamos com um milhão mas esse um milhão tinha gente que dizia que ele não sairia do papel que nós íamos ter dificuldade é claro que nós tivemos dificuldade é claro que muitas vezes as coisas não deram certo da primeira vez mas é claro também que nós conseguimos então aí está aí a prova aqueles que diziam que não ia que não ia acontecer o Minha Casa Minha Vida hoje nós estamos dando uma boa resposta está aí o Minha Casa Minha Vida está aí vocês dentro dessas casas e eu quero mais dizer mais outra coisa para mim é muito importante que vocês tenham condições de pagar as casas vocês sabem que a prestação é bem menor hoje que um aluguel e além disso a casa é de vocês então se vocês pagarem direitinho vocês estão ajudando o governo a fazer mais casa porque nós queremos fazer mais casa e o nosso objetivo é fazer mais 3 6 milhões de casas com isso nós chegaremos a mais de 6 milhões e aí vai ter no Brasil pelo menos até 2018 no final com muito esforço em torno de 27 milhões de pessoas com a casa própria eu conto com vocês eu conto com vocês conto com vocês para cuidar da casa e para ter esse retorno que é para fazer mais casa para mais brasileiro para mais família e uma coisa muito importante ocorreu hoje hoje ao entregar essas 2.700 casas é importante que vocês saibam que nós atingimos uma marca muito forte 500 mil dessas casas são para pessoas que recebiam bolsa família ou seja para aquelas pessoas do Brasil mais pobres dentre as pobres as mais pobres e aí é um momento de comemoração eu sei que nós hoje no Brasil estamos passando dificuldades vocês muitos de vocês temem acham que a situação está incerta acham que a inflação ainda está alta tem medo de perder o emprego eu quero dizer para vocês que o meu governo pensa em duas coisas em como aumentar o emprego garantir que o país volte a crescer primeira coisa segunda coisa em reduzir a inflação porque nós sabemos como a inflação corrói a renda do trabalho a renda do empreendedor e aí eu vou assumir aqui com vocês alguns compromissos primeiro compromisso nós não vamos abrir mão das políticas que tem ajudado o povo brasileiro a melhorar de vida o Minha Casa Minha Vida o Bolsa Família o ProUni que garantiu que a filha como dizia o pessoal a filha do pedreiro pode virar doutora ou o filho do pedreiro pode virar doutor ou garantir também o FIES que foi o financiamento para a educação garantir ainda o Pronatec que cria oportunidade de emprego que é um programa a favor do emprego porque forma os jovens trabalhadores desse país quero também falar do Pronaf que é o programa para a agricultura familiar que também vai continuar todos eles mas tem um especial que eu tenho um carinho imenso é o Mais Médicos o Mais Médicos eu tenho um carinho porque no Brasil tinha municípios que não tinham nenhum médico nenhumzinho hoje eu perguntei aqui para o Governador Governador diga para mim uma coisa quantos médicos dos mais médicos nós temos aqui no Ceará o Governador me respondeu mil duzentos e dezoito médicos sabe tem um número da Organização Mundial de Saúde que diz o seguinte cada médico tem da atenção básica desse tipo de médico que atende imposto de saúde ele atende por ano no mínimo três mil e quinhentas pessoas esse é um número que eles consideram adequado pois bem se a gente fizer todos os cálculos no Brasil com o programa Mais Médicos que chegou a mais de dezoito mil médicos nós chegamos a sessenta e três milhões de pessoas que não tinham atendimento básico que agora tem e aqui a gente tem de multiplicar os mil os mil duzentos e dezoito por três mil e quinhentos o que vai dar vai dar mais ou menos quatro milhões eu acho duzentos e sessenta e três quatro milhões e trezentos eles são rapidinho nas contas vocês viram né gente rapidinha nas contas é ótimo bom por que que eu estou falando isso porque essa esse foi o primeiro passo o primeiro passo para garantir que as pessoas tivessem acesso à saúde o que é importantíssimo porque aquele médico que toca em você que toma a sua pressão que pergunta o que aconteceu contigo que é o que todo mundo quer ninguém quer um médico impessoal né que você que não chega perto de ti e tal e aí além desse eu tenho outro e eu estive e eu estive aqui no passado visitando toda a ligação lá do castanhão até fortaleza que garante o abastecimento de água aqui em fortaleza e aí eu quero dizer uma coisa eu quero reconhecer aqui porque o governo federal entrou nisso ajudando mas a visão perceber que o que fortaleza precisava de água a gente deve ao governador ao Cid e ao Camilo que viram isso e falaram não tem de construir é cinturão das águas e tem de fazer isso porque senão vai faltar água e por isso eu tenho muito orgulho de ter vindo aqui não foi esse ano foi o ano passado eu vim inaugurar o cinturão das águas que garante a água aqui pra calcaia aí chão ah é porque vocês nós temos o cinturão que é o outro eu confundo os dois se é chão ou cinturão agora vocês vão concordar comigo que parece né cinturão ou eixão bom mas é esse canal que sai lá do castanhão e chega aqui vai até se eu não me engano vai até Pecém o porto de Pecém isso pra mim é muito importante porque aqui teve uma seca brava durante quatro anos essa seca brava nós ajudamos nós fizemos uma parceria e nós encaramos ela e eu estive na semana passada na interligação do São Francisco e quero dizer pra vocês que a interligação do São Francisco está virando cada dia mais uma realidade serão 12 milhões de pessoas entre o Piauí aliás entre o Ceará o Pernambuco Paraíba e Rio Grande do Norte que serão atendidas no primeiro momento os outros estados do Nordeste também vão se beneficiar e isso pra mim é um orgulho quero dizer pra vocês é um orgulho finalmente eu quero dizer uma coisa pra vocês tem muita gente no Brasil que é forte que tem que tem orgulho de ser brasileiro que tem otimismo em relação ao país que sabe que esse país é um país com condições de crescer de avançar e mais do que isso um país que demonstrou que pode fazer e que fez nos últimos 13 anos o Nordeste brasileiro foi completamente transformado falta muito a fazer? falta mas nós mostramos que juntos somos capazes essa é a maioria do Brasil agora tem uma minoria que aposta sempre no quanto pior melhor é aquele pessoal que pesca em águas turvas que quando as águas estão claras nunca conseguem o que querem mas quando elas ficam um pouquinho turvas eles pescam em águas turvas nós vamos ter clareza de afirmar não só que o Brasil é um país forte que vai crescer vai superar as dificuldades que tem que são momentâneas mas também que nós temos muito que preservar nós conquistamos muita coisa não vamos deixar haver retrocesso nesse país nem no que se refere aos programas nem no que se refere a questão da democracia nós todos sofremos as consequências de ter um país que não era democrático que não respeitava as leis e que não deixavam as pessoas dar sua opinião e manifestar sua opinião esse país conquistou democracia quando conquistou o direito de votar ao conquistar o direito de votar nós mudamos a história do nosso país assim como toda a América Latina mudou a história dela que era a história de golpes e de ditaduras o Brasil não o Brasil hoje é um país democrático e um país que sabe superar suas dificuldades como todos os países do mundo nós temos a garra de superar as nossas dificuldades mas tem uma característica especial do brasileiro nós superamos isso com muito muita esperança e muito amor no coração e com nadinha de amargura ou de ódio nós somos um país tolerante um país que respeita os outros um país que quer ver seus filhos suas filhas sendo criados no mundo de paz muito obrigado está encerrado a cerimônia tenham todos uma ótima tarde nós acompanhamos a entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida no total foram entregues 2.701 residências nos municípios de Calcaia Fortaleza e Maracanau no Ceará Castanhal no Pará Bom Conselho em Pernambuco e Colinas do Tocantins no Tocantins mais de 10 mil pessoas foram beneficiadas os empreendimentos são destinados a famílias com renda de até 1.600 reais e receberam um investimento total de 162 milhões de reais continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal do Governo Federal Música 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 Tchau, tchau.